A gente não vai tomar o rio dela, seu Lula? Calma, Tenório. Calma. Tudo tem seu tempo. O que eu pensei? Deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero só o rio, não, Tenório. Quero as terras dela também. Ou você pensa que eu sou besta? Eu não, senhor. Ela não deu palpite. Porque esse pai, ela é meio maluca. Está todo mundo te dizendo isso aí. Diz que ela parece um homem? Mas que homem, rapaz? Que homem? Aquilo lá é o mulherão. Isso ela é mesmo. Se eu não ouviu, ela é brava ainda. Vou pegar a roupa? Não. Que lindo. Alô. 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 O que é isso, mãe? Que é isso, é o quê? Essas roupas. São roupas? O que é que ele é demais? Essas calças, mãe. Isso é coisa de homem. Não digas tonterias. O povo vai falar, mãe. Francisco, eu não posso caminhar por estes matos, vestida como uma dama. Eu sei, mas... E as calças compridas protegem minhas pernas dos espinhos. Eu sei, mas não ficam bem na senhora. E o que importa é isso? A senhora é mulher, mãe. E vai deixar de ser mulher? Só porque estou usando calças compridas? Não, mas... Então não me digas mais nada. E viva a lavar-te para o almoço. A senhora... Paquito, você deixou alguma namoradinha lá na fazenda? Não. Não é o mesmo? Não. Isso é bobagem. Além do mais, eu sou muito criança para pensar nessas coisas. Mas era só o que faltava. Você falou alguma coisa, Cacilda? Eu? Eu não, pelo amor de Deus. Ontem, a Renatinha estava usando o perfume da mãe dela. Não me diga. E a Marinha estava usando o seu perfume, Dona Isabela. O quê? Meu Deus do céu, Fralai. Mas ele é um menino que dá gosto de se ver. Ele é tão sério, compenetrado, respeitador. É, eu sei. A senhora viu, mãe? O padrinho foi lá e soltou o filho da dona Quitéria. Ele é advogado, filho. Conhece as leis. Por isso que ele sabe fazer essas coisas. É. Também ontem, quando o padrinho não estava aqui, o filho da dona Quitéria dormia na cadeia há uma semana. Ele agora virou advogado dos pobres. Só quero ver como é que ele e a madrinha Pierina vão viver daqui pra frente. Você precisa contar da sua vida. Contar da sua vida pra gente. Como é que vai indo. É, Thaliba. Afinal de contas, você some, vai viver não sei onde. Desaparece da vida da gente. Eu estou trilhando novos caminhos. E se vocês querem mesmo saber, eu estou muito feliz. É. Está se vendo, Thaliba. Você está com outra cara. Eu diria que há um certo ar de felicidade em seu semblante. É, eu estou mesmo muito feliz. A gente não pode ir lá onde você está morando agora. Para quê? Vocês não ganhariam nada com isso. Eu fracassei. Ah, também não é preciso fazer drama, né, primo? Não grita com ele, Rosália. É, vá no meu barato com isso, tá? Não vamos começar a brigar vocês duas agora, ah? Eu fiz o que eu pude, seu sófio. Fala para ele levantar a cabeça, pai. Tem algum azar que me persegue na vida, pai. E eu não sei por quê. Comprar a fábrica de que jeito, Amadeu? Eu não sei. Foi ideia do doutor Thaliba? Que tenha mais sem encabimento. É, eu falei isso para ele. Primeiro, que a gente não tem nem de onde tirar dinheiro para comprar essa fábrica. Depois também não quer nem pensar nessa ideia. É, vá bem, vá bem. Eu já falei que foi ideia dele, já falei para ele. Mas como é que pode? Mesmo que a gente tivesse dinheiro para comprar essa tal fábrica. Não é agora que eu ia me intrometer com aquela gente. Professor, professor, eu acho que ele está em casa, eu acho que ele está em casa. O que foi? Professor, conseguimos. Conseguimos, professor. É, quer dizer, conseguimos, não nós conseguimos, porque dá boa lábia do doutor Thaliba. Mas conseguiram o quê, doutor? Ou o teu marido já pode voltar a trabalhar no chalé, doutor Thaliba. Ele, doutor Thaliba. Ganhamos na loteria. Eu estou sempre dizendo, professor, não é como ter um bom advogado. É aí, não é, Jesus, não é. É a lábia, é a lábia. Obrigada, doutor. Não acho que é. Thaliba. Ai, Adaliba, menos mal que você está aqui. O que aconteceu, Perinho? O filho da dona Quitéria levaram de novo para o cárcere. Meu Deus do céu. E eu não estou, doutor. Estou incriminando, filho. Você escolheu na bruta hora para ser industrial. Ah, vamos ver agora o que a gente pode fazer, porque esse denário da venda da fábrica chegou em uma boa hora. É uma boa hora. Como? É, porque o teu padre está apertado, filho. Ah, mamãe, eu não quero ficar internado em colégio nenhum. Nem eu. Vocês não vão ficar internas. É um semi-internado. É, e todos os sábados e domingos vocês virão para casa. Mas eu não quero, mamãe. Nem eu. Vocês não têm querer, não. Elas não querem, dona Isabela. Elas estão maravilhadas com esse menino. E quem é que não está? Escolha. Flória, você sabe o que eu estou querendo dizer. Eu sei, é claro que eu sei. Está bem. Eu falo. Fala mesmo, fala. Caralho, bendita hora em que eu trouxe esse paquito aqui para casa. No, eu estou querendo falar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O maledeto é simpático Simpático Mas se ele ainda é uma criança Por que vocês estão tão preocupados? Converse com ele que você vai ver É, Paquito E eu vou falar com a tua mama Sim, senhor A gente acha melhor você ficar internado no colégio É, mas não vou ao colégio É bem que fique bem claro Não que a gente não queira que você fique aqui Pelo contrário Oh, a gente gosta muito de você, Paquito Muito É, gostamos muito É Você é um bambino muito inteligente A gente tem que reconhecer, hein, Zabén É, eco É Mas sabe o que é, filho? É que você puxou o teu pai Vocês já são duas mocinhas Não podem mais ficar brincando de bonecas o tempo todo Já está na hora de estudar De começar a levar a vida a sério Ah, Froile, eu não quero ficar no internato E muito menos eu, Froile Quero estudar onde, então? Aonde para a vida estudar? Ele sabe quem é o Mussolini? Sabe? Discute com a gente o fascismo Discute a revolução russa A política do café, do Getúlio Explica o anarquismo do pai dele Reconhecendo que era uma utopia E ele usa esta palavra? Usa Usa Quem? Eu gosto do Paquito, Froile Eu também Mas ele gosta é de mim, Renata De mim que ele gosta De mim, de mim, eu estou falando De mim Ah, que de você, o quê? Eu nunca pensei que a coisa tivesse chegado a esse ponto E quando eu crescer, eu vou casar com ele Ah, que você, nada Sou eu que vou casar com ele Sou eu, Renata Ele gosta de mim Ele gosta de mim De mim Ah, ele vai gostar de você Ah, de você que ele vai gostar Ele gosta de mim É, vai bem Então nós vamos lá na fazenda de tua mamã Em questo fim de semana Sim, senhor E vamos falar com ela E explicaremos tudo Eu não quero mais ficar aqui Não, aspeta, filho Não diga besteira Porque nessuno está te mandando embora, não É? Não, não A gente até tem prazer em ter você aqui Eu não quero ficar trancado em colégio nenhum Mas o Colégio San Vento É um grande colégio, filho Eu não quero O que a gente faz, então? Eu não vou ir a rantar em nenhum lugar Muito menos é na casa daquele homem Mãe, parece que ele mudou de ideia Não está falando mais na divisa Quem vinha a traída do convite? O empregado dele E tu acreditas que eu ia aceitar? Não, mãe Só estou te comunicando Pois dê-lhe ao tal empleado Que não aceitamos E não quero ver mais nada Desgraçada Foi o recado que o filho dela mandou, patrão Tá bom, vai, anda Sim, senhor Está se fazendo de difícil, espanhola E aí Não, 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 não O que é isso? 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 Estude. Estude mesmo, André. Só assim você vai poder ter futuro. A mãe saiu com a madrinha. É, eu sei. Padrinho. O que foi, André? O que foi, André? O que é isso? I-N-R-I. Você conhece o Paquito? Será que ele viu a gente tomando banho? Não sei. Ele é filho dela. Eu sei. Ele não é bonito, Rita. Eu não sei. Eu não vi ele direito. Eu não sei. 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 O que foi, Paquito? Nada. Por que não está dormindo? Porque estou sem sono. O colégio São Bento, Paquito, é um belo colégio. Eu sei. Oxalá, eu pudesse ter estudado num colégio assim, doutor Pinto. Um abraço. Eu não sei. Uxa, você devia dar graças a Deus. Levantar as mãos pro céu. O que é o céu, doutor Primo? O céu? O céu. O que é o céu, Renato? O céu. Bem, o céu. O céu. O que é o céu? Bem, no catecismo eu aprendi que o céu é um... É o paraíso dos tolos. Paraíso dos tolos? Eu confesso, Rosália, que nunca ouvi uma definição como essa. Esse Paquito é um pagão, Renato. É, pode ser. Mas no fundo ele disse uma verdade. Uma verdade? Você é uma promessa, Rosália. Sempre uma promessa. Meu Deus do céu, Renato! Esse moleque é um maluco. O que é que se poderia esperar do filho de uma marquista? Paraíso dos tolos. Essa é uma boa. Isso é... Isso é um... Como é que é mesmo, primo? É... Uma... Uma... Não, não é uma, é um... É um sacrilégio. É um sacrilégio, Renato. E você ainda acha graça? A nossa filha, primo, está apaixonada por essa anarquistinha. Mas que apaixonada, Renato. Ela não sabe o que é isso ainda. Mas que... Não sabe. Você é que pensa. Nossa, não é um sacrilégio. Santa Maria, Mãe de Deus Ruega por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Senhor Dá-me forças para resistir Para continuar Por ti, meus filhos E por favor Ilumina Paquito Paquito que está tan lejos de mim Protéelo, Senhor Não quero que ele seja uma cruz mais em minha vida Protéelo Protéeme Eu me sinto tan sola Tan sola Em nome da Virgem Maria Em nome do Filho Jesus de Nazaré Eu me imploro Eu me imploro Eu me imploro Me larga! Não! Me larga! Eu vou soltar meu pai! Vai! Vai falar pro seu pai. É o que eu quero. Não tenha medo. Eu não sou nenhum maluco. Não? Não. Então por que você correu atrás de mim? Porque você correu. Mas... Eu tava assustada. Pode ficar calma agora. Você andou me espiando. Andei. Sem vergonha. Sem vergonha você. Que sabia e mesmo assim não ia tomar banho no rio. Eu nem tinha percebido. Por que você veio sozinha hoje? Eu achei que não tinha perigo nenhum. Tão falando que a espanhola é maluca. Você é filho dela? Onde que ela tá? E eu é que sei, Tenório. Ela foi tomar banho lá no rio? Não sei. Eu vou lá ver. Eu conto pro seu Lula. Corta. Corta. Você é maluco? Não fale assim. Eu também sou maluca. Adeus. Rita! Rita! Espere, Rita! Tchau! 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 de onde você está vindo? do rio você foi lá sozinha? foi o que tem? onde andaste? por aí mãe e pela nossa cerca com a divisa do limão do lula? por enquanto ele não mexeu em nada ela estuvo aqui esteve? sim mas não deixou entrar mandou embora da porta mesmo a senhora fez muito bem ela veio para oferecer sua amizade sem vergonha você conhece os dez mandamentos Paquito? conheço você aprendeu o catecismo? aprendi-se senhora então como é que você acha que o céu é o paraíso dos tolos? meu pai que falou ele disse enquanto a gente sonha com o céu de braços cruzados o inferno engole a gente aqui na terra e Paquito você temente a Deus? eu não o quê? você não teme a Deus Paquito? eu? não eu nunca fiz nada demais para ele ficar bravo comigo André? me explica uma coisa como foi que você conheceu esse tal de Paquito? a gente é amigo mas desde quando? desde a revolução a gente se conheceu na rua catando coisas para o MMDC como esse mundo é pequeno por quê padrinho? por nada, por nada ele já esteve aqui em sua casa? já ele, o Quinzinho, o Tonico eles iam jogar bola com a gente sei, sei continua estudando o senhor conhece a Paquito? conheço mas esqueça isso Perina já vai Perina já vai é que eu estou ajudando a Nina na cozinha eu vou ter que sair um instante você vem para jantar? venho sim tchau amore meu até mais amore até logo André até logo Padrinho mas você não perdeu todo o dinheiro que a gente votou naquela maledita fábrica, não é Primo? De qualquer forma Pai foi um fracasso mas deixa eu estar, Primo deixa eu estar só não fracassa em esta vida aquilo que não tenta justo? ah não deu certo a fábrica, vai bem ah agora você me ajuda a curar a cozinha por uns tempos e depois que você sabe quando as coisas melhorarem você tenta outra coisa, não? e quando é que a gente vai entrar lá? ah adesso, Primo, adesso questo fin de semana ah ah andiamo a questo fin de semana ah 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 sou bonito hein tudo bom o taligo mas você precisa largar esse serviço, Renato é o meu ganha-pão drauf se eu for viver com quem me paga o jornal Mas, mesmo assim, com o seu talento... É, mesmo assim com o meu talento. Talibro, eu tenho que terminar de trabalho. É importante. Desculpe. Eu te espero aí na porta. Meia hora, Estolírio. Ah, está bem. Eu logo vou, eu logo vou. Tira a minha empáfia. Você não disse para o senhor, patrão? Está ela e o filho dela lá. Os dois sozinhos. É? Já estou perdendo a paciência com aquelas parralas desgraçadas. O negócio é a gente botar a cerca abaixo para ver no que dá, patrão. É, acho que você está certo. Eu posso pegar os olhos agora mesmo? Ah, mas calma. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito. A hora que a gente botar aquela cerca para baixo, vai ser para aguentar, porque deve é. Não me diga que o patrão está com medo da espanhola. Vai ser besta, homem. Chico, uma cerveja para o doutor Ataliba. Como está, Chico? Será que o primo vai aparecer? Eu posso até apostar que ele não está fazendo mais nada agora. Foi uma pena ele ter perdido a fábrica de macarrão dele, não é? É, foi uma pena. Mas o primo é um sujeito muito desorganizado, Ataliba. Muito desorganizado. Senta. Ataliba, segundo a Rosália, ele mesmo não sabia por quanto estava vendendo o macarrão que ele mesmo fabricava. tinha que dar o que deu. Obrigado, Chico. Mas me conta, Ataliba, como vai a sua vida? Vai se levando como Deus quer. E você está morando aonde? Ah, por aí. Por aí? Não se pode saber? Por enquanto não, Renato. Deixa eu restabelecer primeiro a minha vida, está bem? A sua saúde. A sua. Olha quem está chegando ali, Renato. Quem é, Ataliba? O turco. O seu Yussef. Aquele que casou com a Matilde. Ah, é mesmo. O seu Yussef. Seu Yussef. Seu Yussef. Vem sentar-se aqui. Seu Yussef. Seu Yussef. Não está se lembrando de nós, seu Yussef? Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile Lembro ainda Era branco, todo branco Meu amor A orquestra tocou uma valsa Dolente Tomei-te aos braços Fomos dançando Ambos silentes E os pares que rodeavam Entre nós Diziam coisas Trocavam juras A meia voz Violinos enchiam o ar De emoções Tive desejo De uma centena De corações Pra despertar teu ciúme Tentei Flertar alguém Mas tu não flertaste Ninguém Tentei Tentei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL